O que me interessa no campo do livro e da leitura, sobretudo, é perceber qual é a definição do Estado, o que ele tem feito ao longo do seu tecido histórico, a partir da década de 50 e 2000, para construir esse público leitor e, a partir daí, com os planos nacionais de leitura, como isso se desdobra nas distintas unidades federativas, tendo em vista que há um plano ibero-americano de leitura que provoca a construção de planos nacionais de leitura no espaço cultural latino-americano, como é que isso se desdobra nos distintos espaços, nas distintas unidades. Isso, para mim, é interessante, para chegar nas contradições que se estabelecem entre Estado, mercado e cidadania cultural.